Eu não acredito que seja no setor da educação que haja mais razões de queixa e o que me leva a concluir que era dispensável fazer greve a um exame tão importante como aquele ou no dia daquele, mas eu compreendo isso, acho mais grave, porém, a outra greve que está a decorrer e que a FENPROF no final desta semana resolveu prolongar ainda mais para a terceira semana consecutiva às avaliações, às notas internas dos alunos. Isso parece-me absolutamente... Eu devo dizer-te às quadras que eu não tenho de facto espírito sindicalista e portanto nunca vou conseguir interiorizar aquilo que é dito, mas faz-me uma confusão enorme ver o Mário Nogueira a proclamar que teve enorme sucesso porque nesta semana e meia ou duas semanas conseguiu anular 95% das reuniões de avaliação dos alunos, mas é que na verdade ele não está a prejudicar mais ninguém senão os alunos. Quer dizer, eu admito que numa segunda ou quarta linha ele esteja a prejudicar o governo, mas se eu fosse aluno e tivesse a ouvir aquilo, eu francamente ficava em estado de choque, mas o que é que esta gente está a fazer? Ou seja, a greve tem que ter limites, é verdade.